E eu tava quietinho, hein? Isso é o lugar nascimento A nova bregadeira do momento Simbora dançar, novinha! O que é sair novinha? Vem mostrar o seu talento Escute aí, novinha Vem fazer o aquecimento E a na janta biba Não consegue mais parar Gostou, gostou, ninguém Que a nova brega vai atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum, valeu ninguém Isso é o lugar nascimento Novinha, cheguei! O que é sair novinha? Vem mostrar o seu talento Escute aí, novinha Vem fazer o aquecimento Vou soltar o seu talento Não consegue mais parar Vou soltar o seu talento E a nova brega vai atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum, joga pra cima Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum, fora meu dia aquele solinho 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 Quero ver só as novinhas com o popozão no chão E bota o popozão no chão 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 O dia no dia que ensina, o parque que é sensação As novinhas tão gostando, tão dançando com o tesão Achei com a meia água, vou ligar meu paredão Pra comer a meia água e ver o popozão no chão Bota 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 o popozão no chão Foga pra cima! As novinhas dançando com o popozão no chão, hein? E Salucas Nascimento A nova brigadeira do momento, hein? Hoje a noca que ensina, o parque que é sensação As novinhas tão dançando, tão dançando com o tesão Achei com a meia água, vou ligar meu paredão Pra comer a meia água e ver o popozão no chão Bota o popozão no chão Olha pra cima! Esse é o novo sonho de Lucas, Nascimento, novinha! E as minas chegam no baile, ficam todas danadinhas Bota a mãozinha pra frente, vai fazendo agachadinha E agacha, vem, vem, tome que tome, não vim, agacha, e agacha, vem, vem E saluca, Nascimento, filha! Olha pra cima! A nova brigadeira do momento, hein? E as minas chegam no baile, ficam todas danadinhas E as minas chegam no baile, ficam todas danadinhas E as minas chegam no baile, ficam todas danadinhas Bota a mãozinha pra frente, vai fazendo agachadinha E agacha, vem, vem, tome que tome, não vim, agacha, e agacha, vem, vem Tome que tome, não vim, agacha, e agacha, vem, vem Tome que tome, não vim, agacha, e agacha, vem Pode ser, não vim, pode ser, vem, 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 vem E saluca, Nascimento, filha! Mano, a nova brigadeira do momento! Olha que eu fui pra academia e comecei a malhar lá Eu vi uma morena que botava pra quebrar E eu fiquei nervoso, olhando o movimento Todo mundo tá fazendo uma dancinha do momento Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola Olha que eu fui pra academia e comecei a malhar lá Eu vi uma morena que botava pra quebrar E eu fiquei nervoso, olhando o movimento Todo mundo tá fazendo uma dancinha do momento Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola Eu desce até embaixo e rebola bem gostoso Eu disse em cima, embaixo, pro outro Eu disse em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso Eu quero ver as novinhas no chão É isso aí, novinha! Estamos vendo o nascimento! Eu quero ver as novinhas no chão Eu quero ver as novinhas no chão Eu tava quietinho, hein! E o novinho hoje tem festa Vem tomar uma gelada Vai rolar o pancadão, vem! Pode chamar as amiguinhas, vou soltar O solinho e as novinhas vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Isso aí não quer nascimento! Eu quero ver as novinhas no chão Eu quero ver as novinhas no chão Pode descer, novinha! Eu quero... Ai! E o novinho hoje tem festa Vem tomar uma gelada Vai rolar o pancadão, vem! Pode chamar as amiguinhas, vou soltar O solinho e as novinhas vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Isso aí não quer nascimento! Eu quero ver as novinhas no chão Pode descer, novinha! Eu quero ver as novinhas no chão A nova bregadeira do momento, hein! Eu quero ver as novinhas no chão Bora, meu DJ! Solta a bregadeira! A nova bregadeira do momento Isso aí não quer nascimento Quero ver as novinhas no chão, hein! E eu tava quietinho, hein! Isso aí não quer nascimento, filha A nova bregadeira do momento Quero ver as novinhas agachando Vou posar no chão E as novinhas da academia Estão fazendo movimento As novinhas da academia Estão fazendo movimento As novinhas da academia Estão fazendo movimento As novinhas E por assim, vai! E agacha, e agacha mesmo E agacha, e agacha mesmo E agacha, e agacha mesmo Pode agachar, vem, vem, vem! E agacha, e agacha mesmo E agacha, e agacha mesmo E agacha, e agacha mesmo E é baro, junho, baro, junho! Isso aí não quer nascimento E as novinhas da academia E as novinhas da academia Estão fazendo movimento E as novinhas da academia Estão fazendo movimento E agacha, e agacha mesmo 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 Boca pra cima E agacha, e bora vai! Para agachar na linha Pista do canascimento